Rodrigo Fiari, a explosão do forró Composição do meu amigo, Eduardo Lene, a potência do forró Alô Eduardo Lene, é um prazer imenso estar cantando essa moda apaixonada sua Vamos falar de amor! R.D. Divulgações Sou abatido e sou mágoa, choro todo dia e sou apaixonado Meu coração sofre sem você do lado Eu sonho todo dia querendo te ver Sou eu acordado pensando em você Volta que eu prometo esquecer o passado Eu prometo pra sempre te fazer feliz E tudo dos momentos que você sempre quis Volta pra mim, estou apaixonado Vim caminhando, vou esquecer de tudo, deixar o passado Por você eu pago em todos os meus pecados Eu estou perdido e estou desesperado Meio caminhando, vou esquecer de tudo, deixar o passado Por você eu pago em todos os meus pecados Eu estou perdido e estou desesperado Volta pra mim, meio caminhando Eu estou perdido e sou mágoa, choro todo dia e sou apaixonado Meu coração sofre sem você do lado Eu sonho todo dia querendo te ver Sonho acordado pensando em você Volta que eu prometo esquecer o passado Eu prometo pra sempre te fazer feliz E tudo dos momentos que você sempre quis Volta pra mim, estou apaixonado Meio caminhando, vou esquecer de tudo, deixar o passado Por você eu pago em todos os meus pecados Eu estou perdido e estou desesperado Meio caminhando, vou esquecer de tudo, deixar o passado Por você eu pago em todos os meus pecados Eu estou perdido e estou desesperado Meio caminhando, vou esquecer de tudo, deixar o passado Por você eu pago em todos os meus pecados Eu estou perdido e estou desesperado Meio caminhando, vou esquecer de tudo, deixar o passado Por você eu pago em todos os meus pecados Eu estou perdido e estou desesperado Volta pra mim, meio caminhando Volta pra mim, meio caminhando Valeu meu amigo Eduardo Lene A potência do forró Um abraço do Rodrigo Fiari A explosão do forró O forró mais doido do Brasil O forró mais doido do Brasil E tamo junto! Valeu meu patrão! O forró mais do Brasil